Olá meus amores, eu sou a Cris Camus Santos, se você não me conhece, seja bem-vindo, se você já conhece, que bom que você está aí, fico muito feliz, continue aí que tem muita receitinha boa. A gente está na contagem esse mês de novembro de 30 vídeos em comemoração aos 100 mil inscritos, ou seja, nesse momento agora tem 109 mil inscritos, né galera, porque eu não comemorei na data certa, tem aí dois meses que fez 100 mil inscritos. Bom, mas sem esticar o assunto, vamos para a receitinha, ontem a gente fez o leite em pó queimado e o brigadeiro, e hoje vamos de torta, mas antes deixa o seu like, se inscreva no canal, compartilhe, é importante você se inscrever no canal, porque se você não estiver inscrito, você não tem como apertar o sininho, não apertando o sininho, o YouTube não vai te avisar. Bom, sem mais delongas, vamos para a receita. Então meus amores, a primeira coisa que vamos fazer é derreter o chocolate. Chocolate branco queima muito fácil, então se for no microondas, derreta de 30 em 30 segundos, misturando cada vez. Colocou 30 segundos, mistura, colocou mais 30 segundos, mistura, enfim. Agora é só colocar o creme de leite, misturar, misture bem. Em seguida, vamos juntar o nosso leite em pó queimado. Colocou, misturou bem, pronto. Agora vamos para a primeira camada. Eu utilizei essa forma aqui, mas tive dificuldade para tirar, então já monta na sua vasilha, ok? A sua forma. Usei esse acetato, molhei o nosso pão de ló e coloco. Eu vou usar duas quantidades desse recheio. Agora eu uso toda essa quantidade e vou fazer uma próxima depois. Primeiro esse aqui tem que gelar para colocar outra massa em cima, ok? Depois que gelou e ficou firme, eu coloco essa massa de pão de ló. E repito de novo, faço outra quantidade de recheio, coloco, levo para gelar novamente com outra camada de pão de ló. E pronto, fica desse jeito aqui, tá vendo? Eu deixei de um dia para o outro. Agora é só passar a chantilly em cima, alisar. Vocês entenderam? Massa, recheio, levo para gelar, volto, coloco outra massa, outro recheio, levo para gelar e amassa por cima. E é só passar o chantilly. E por cima eu coloquei essa ganache, que é um pouco que eu fiz. Chocolate, creme de leite e um pouco do nosso leite queimado. E vocês também podem colocar alguma coisa na lateral. Eu coloquei esse xerém de castanha de caju. Agora vamos ver o resultado de tudo isso. Que maravilha! E depois é só comer. Fica muito, muito, muito bom mesmo, tá? Mas tem que manter sempre geladinho, porque afinal de contas é chocolate de boa qualidade. Ele pode derreter fácil, fácil, fácil. Miam, 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 miam.